Essa não é apenas mais uma história. Posso lhe assegurar que você nunca ouviu nada parecido, nem tão assustador. Conheça a história de Joshua, o menino maldito. Tudo começa na pequena cidade de Homertown, no sul dos Estados Unidos, no ano de 1887. Seu pai, um rico industrialista, conheceu sua mãe, uma mulher simples que trabalhava na lavoura, mas seu avô não queria esse relacionamento, pois o homem era filho de um perverso tirano, conhecido na região. Então, decidiram fugir. O que aconteceu inesperado? A avó de Joshua conhecia uma velha bruxa e encomendou o feitiço. Nove meses depois, da surpresa que ninguém esperava, Joshua nasceu sem cabeça, com um corpo mutante, como se fosse um coelho sem pele. Aterrorizante, debatendo-se, correndo como um animal enfurecido, ele emitia sons inexplicáveis, verdadeiramente assustadores. Sem deixar rastro, Joshua sumiu em meio ao lixo de um esgoto. Dias depois, ele foi encontrado morto após devorar seis pessoas e alguns animais da vida. E você, acredita em feitiços? E você, acredita em feitiços?